sobre a igreja, amém, aleluia uma voz, amém, chama todos quem vai ouvir o falar que vem do trono de Deus, amém amém sim coloca o hino lá, João eu vou colocar o hino na igreja no whatsapp da igreja os irmãos podem acompanhar por ali também amém amém a nuvem, amém, aleluia a uma nuvem que se move sobre a igreja a uma voz que chama todos à peleja Quem vai ouvir ou falar que vem do trono de Deus Chegou a hora de deixar o que é impuro Chegou o tempo de crescer e ser maduro Quem vai lutar pra vencer e gerar o filho varão Esse aqui não vou temer, acendo o teu chamado Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto Obedecer, sem noventar, os corações eu deixo Se não for teu, deixo os agravas e Cristo cresceu Há uma noventa igreja sem cuidado Há um exército por Deus em preparado Quem confessar pra servir e fazer o reino de Deus Com Cristo já não há lugar pra indolência Com alegria, entusiasmo e excelência Quem vai levar seu irmão até a linha final Esse aqui não vou temer, acendo o teu chamado Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto Obedecer, sem noventar, os corações eu deixo Se não for teu, deixo pra trás, assim, Cristo cresceu Obedecer, sem noventar, os corações eu deixo A uma noventa igreja sem noventar, os corações eu deixo A uma noventa igreja, a uma noventa igreja E vai ouvir o salão antes em que o trono de Deus Chegou a hora de fechar o venturo Chegou o tempo de crescer e ser maduro E vai lutar pra vencer e gerar um vidro para Esse aqui não vou temer, acendo o teu chamado Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto Obedecer, sem noventar, os corações eu deixo Se não for teu, deixo pra trás, assim, Cristo cresceu Oh, 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 oh Conquistos lá no lado, bate a indolência Com alegria e dozeado e excelência E também nosso irmão, até a linha final Enfim aqui, não vou perder a fim do teu chamado Vou te seguir, sempre nos caras, com Deus lado alto Obedecer, sem duvidar, por corações eu deixo Se não for Deus, deixo pro atraso, assim Cristo cresceu Uh, oh, 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 oh Amém, aleluia! Aleluia, obedecer, amém Sem dúvida Murmurações eu deixo Se não for teu, deixo pra trás Assim em Cristo cresço Amém, aleluia Amém Agora está vindo o chamado chamado Para ser vencedor, amém Vamos chamados, aleluia Aleluia, graças ao Senhor Desvenda os meus olhos, amém Sim Tira Para contemplar a Ti, amém Ó Senhor Jesus Liberta-me Te rogo De meu lento reagir Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Amém 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 Para contemplar a Ti Liberta-me Te rogo De meu lento reagir Amém Desvenda os meus olhos Para contemplar a Ti Liberta-me Te rogo De meu lento Eragir Meu coração Inclina Inclina Ó Senhor A Teu falar E nele me ensina Por Te andar Promessa Tua Promessa Tua Tua glória Tua glória Confirma Para mim Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Por colocar-me Por colocar-me Em um lugar de amor Que é a igreja Que é a igreja A minha revelação Tua glória Tua glória Sempre me leva Sempre me leva Andar em luz E amor Em graça e verdade Em espírito Senhor Desveja os meus olhos Para contemplar a Ti Liberta-me Te rogo De meu lento Eragir Meu coração Tua glória Tua glória Tua glória Até eu falar E nele me ensina Por Te andar Promessa Tua glória Tua glória Tua glória Confirma Para mim Que é misericórdia As graças Que jamais Espiri Por Tua Seu palavra Comprirei O Teu Veré É Tua palavra Tua glória O Teu Padre Coração Já me escondi Seu plano vai sobre Todas comigo Me liga E tra-me Sempre me leva Andar em luz E amor Em graça e verdade Em espírito A te tornar-me A te tornar-me Meu vencedor Vou colocar-me Em um lugar de amor Que é a igreja Ó que revelação O prazer Do Teu Coração Já me escondi Seu plano vai cumprir Conta! Contas comigo Que privilégio Que privilégio Que privilégio Amém Sempre me leva Andar em luz E amor Em graça E verdade Em espírito Amém 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 Aleluia Amém Agora vamos cantar um mino Mino que fala de casamento Mino divino Amém Divinal romance Amém No S15 Amém Grande Aleluia Nesse hino tem duas partes Irmãos né No coro né Vamos colocar para nós O primeiro coro Os irmãos cantam Ali né Os irmãos cantam Divinal amor E as irmãs repetem né Daí São os dois primeiros coros São assim O terceiro e quarto coro É o contrário As irmãs cantam Primeira frase E os irmãos repetem Amém Só para orientar os irmãos Pode cantar Amém Vamos lá Amém Senhor Jesus Sou camponesa Sou camponesa Meu senhor Ser tua noiva como for Divino é teu perfil Sou índio humana e mil Ó como ser adigual Em tal romance divinal Amém A surpreender os irmãos A surpreender os irmãos Amém Amém Bom E que me vai, vai barrar E que me vai, vai barrar Ou então mudar Ou então mudar Meu eterno amor, vou te conquistar Tem fim E hoje o homem fez pro tom O teu segredo veio E sermos ontem que Em anjos da criação Embora fim do sábado Como o pecado me arruinar O teu amor não se abrirou Ganhar-me mais, Senhor Divinal amor Para o seu pecado Para o seu pecado Simples homem que não tem E te descoçarei E que me vai, vai barrar E que me vai, vai barrar Ou então mudar Ou então mudar Ou então mudar Meu eterno amor por ti Com conquistar-te em ti Um homem de tornar-te o rei Morrer-te Eu não ganhei E que me vai, vai barrar E que me vai, vai barrar Subiste ao céu entrar sem mim Que vida, vida, tenho assim Sentemos natureza e glória humana e divina Presente o amor Tu achou, Senhor Não pertenço mais a mim Que não somente a Ti Pelo Teu amor Em Teu nome estou Andoraste-me, Senhor Com beijos e amor Depois comigo em Teu Em comunhão tão próxima O evento ao em Aventão E doze orneão Em meu interior mudar Todo meu coração ganhar Enfim, rainha e esposa E doze orneão Não pertenço mais a mim Que não somente a Ti Pelo Teu amor Pelo Teu amor Em Teu nome estou Em Teu nome estou Capturaste-me, Senhor Com beijos e amor Amém, Aleluia Aleluia Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Aleluia Aleluia Amém, irmãos? Hoje vou compartilhar, vai ser antes da mensagem. Irmãos, amanhã a oferta é para o CEAP. E os irmãos que não vierem amanhã, por favor, deixem as suas ofertas, que vai ficar aberta ali, tá? Quem não vem, irmão, mas quem vem, traga amanhã dobrado, tá? Nós temos uma despesa de 4 mil reais do CEAP para pagar semana que vem. As nossas ofertas, irmãos, são boas. Para os homens são boas. Mas amanhã Deus vai dizer, muito bom. Servos bons e fiel. E já vou começar lendo o alimento diário já hoje, tá? Antes da oferta, ó. O senhor fala aqui, cantaram o hino agora, né? Teu plano vai cumprir. Conta comigo. Que privilégio. É ofertar para o CEAP amanhã. Então, irmãos, quem não vem, oferta. E quem vem amanhã, traga dobrado. Porque... O senhor vai dizer. Muito bom. Hermes, tu vai fazer a comunitária quarta? Bom, então é você. Você disse que ia fazer polenta, queijo, salame frito, ovo frito. Irmãos, que privilégio vir quarta-feira no jantar comunitário. E eu já vou me escalar para falar quarta-feira. Só que eu não vou falar de oferta daí, tá, irmãos? Vocês sempre ouvem eu falar de oferta. E quarta eu não vou falar de oferta. Não sei o que eu vou falar também, tá? Mas então, irmãos... Eu não vou programar nada. O senhor é que vai. Mas durante a semana eu tenho que ler um pouco, né, para saber. Então, irmãos, venham com o coração alegre. Não triste, porque vai ter que ofertar um pouquinho a mais. E eu garanto que o Deus vai retribuir. A Bíblia fala. Confia em mim. Então, nós temos que confiar no senhor. Mesmo que nós não estamos abastados de dinheiro. Nenhum dos irmãos. Mas cada grãozinho de areia, né, faz um montão. Então, amanhã nós vamos abrir o nosso coração para ofertar. Jesus é o senhor. Depois eu vou abrir ali para os irmãos que não... Já posso deixar aberto. Então, tá. Amém. Deixa aberto. Amém. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Obrigado. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Eu mudei meu versículo É só um, querido Eu tomo os dois, obrigado Eu mudei Depois dos nossos hinos eu mudei O versículo para nós lermos e orarmos Eu queria que os irmãos abrissem As suas bíblias em Cântico dos Cânticos Capítulo 1 Versículo 2 Ao 4 Amém? Cântico dos Cânticos Capítulo 1 Versículos 2 a 4 Capítulo 1 Cântico dos Cânticos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto